Agora aqui na Rua Bispo Eugênio de Mazenotti, a questão da capinação, tá aí atrás de mim, Rua das Urzes, aqui é Bispo Eugênio de Mazenotti, ó, tá vendo o matagal que tá ali, isso parte pela capinação da equipe aqui, que precisa, boa parte das ruas aqui na Vila Prudente estão nesse estado, junto da guia e da sarjeta, isso é capinação. Isso é trabalho da subprefeitura da região. Portanto, vamos capinar a Vila Prudente, vamos deixar a coisa bonita, é como o prefeito Bruno Covas gosta. E o munícipe não paga por isso.